Há muitas atividades de divulgação de ciência em Portugal, que ainda não chegam a todo o país e que podem ser mais conhecidas. O mundo das artes, das ciências e das letras está muitas vezes longe da escola. Portugal tem grandes cientistas. Num espaço de partilha e experimentação, as grandes aulas vão aproximar os investigadores das escolas. A experimentar, mexer e tornar a fazer para descobrir a Física nos objetos da nossa casa. A exposição A Física no dia-a-dia vai andar pelas escolas do país. O que têm em comum as corujas e o GPS? Juntar alunos e professores em busca de respostas é o objetivo do concurso Saber Porquê. O desafio será mostrá-las em vídeos de 3 minutos. Os animais de seis patas como nunca os viu, em busca da identidade secreta dos insetos, num jogo de pistas para todas as idades. A exposição Insetos em Ordem, em viagem pelo país. Com o programa O Mundo na Escola, vamos abrir canais de comunicação para levar a ciência à escola e a escola à ciência. Divulgando o que já se faz e criando atividades novas a partir do que já existe. Vamos percorrer o país. Na internet estamos em mundonascola.pt